Bem-vindo ao canal PR Gambias pessoal, mais um videozinho aqui de conserto de um equipamento que fazemos aqui no nosso canal E esse vídeo pessoal é sobre essa caixinha de som aqui, observe o modelo dela, JBL, essa aqui é a Charge 2 pessoal, beleza? Observe aqui Então pessoal, dou uma pausa aí no vídeo para dizer a vocês que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser necessário Porque eu preciso passar algumas informações importantes quando você for mexer com bateria de equipamento, ainda mais equipamento falsificado como esse, beleza? Então fica nesse vídeo até o final que você vai ter boas informações quando for mexer em qualquer equipamento, valeu! JBL, olha o modelo dela para você não se confundir, porque existem diversos modelos, nós vamos fazer o que pessoal? Trocar a bateria dela, porque é o seguinte, essa caixinha chegou em minhas mãos através do meu irmão, ele tem um colega E o colega dele disse que a caixinha não está mais funcionando, ele bota um bluetooth e ela não pega, não conecta, muito pelo contrário pessoal, conecta O problema é que essas caixinhas, como são pirateadas, elas até que são boas, mas elas vêm com uma bateria fajuta Olha essa aqui, essa é a bateria que eu encontrei nela pessoal, uma bateria fajuta que não dura muito tempo Aí o pessoal pensa que já está com problema o equipamento, não, é a bateria que é ruim, né? Porque só uma bateria boa pessoal, equivale a esse equipamento comprado, né? De segunda categoria aqui, pirateado, e não? Por isso que eles colocam esse tipo aqui de bateria, beleza? Então pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer o que? Trocar a bateria desse equipamento, né? Que por sinal é um equipamento razoavelmente bom, né? Pelo preço é bom pessoal O problema mesmo são as baterias, beleza? Então nesse vídeo vamos falar pessoal sobre a bateria dele, eu fiz vários testes sobre essa bateria, né? E a outra que eu já coloquei, fica comigo no vídeo pessoal, que você vai aprender muito como é que troca uma bateria, né? Para ter um certo cuidado, não se aventurar em trocar uma bateria e depois ter problemas, beleza? Então fica comigo nesse vídeo e vamos lá! Bom pessoal, a primeira coisa para você trocar uma bateria de um equipamento como esse é saber como abrir Aí você pesquisa qual é o modelo do seu equipamento Esse modelo aqui, eu já vi alguns vídeos aí, o cara está desmontando, né? Mas geralmente tem algumas besteirinhas a mais uns outros, mas todos abrem da mesma forma Bom, esse modelo aqui, aqui tem um encaixe pessoal, isso aqui é de encaixe, ó Aqui tem duas capas, tem essa e essa outra, né? Esse lado aqui é os alto-falantes, não precisa nem mexer Então vamos abrir pessoal, esse lado aqui, porque você vai ter o acesso direto à bateria Podemos tirar logo essas partes aqui, ó Aqui só é apenas uma cola, ó Eu já escolhi para isso estar fácil pessoal, ó Você pode tirar também o outro, onde ficam os botões, ó, beleza? Aqui está mais bem colado, mas você pode tirar também Com cuidado para não danificar a placa pessoal, ó Beleza? Pronto, fez isso? Como eu disse, esse lado são os alto-falantes E aqui, ó, você tira, porque você vai ter o acesso direto à bateria pessoal Que é o nosso caso aqui, ó Como eu já tirei pessoal, ó Eu já tirei aqui, você pode tirar Eu já tirei até os parafusos pessoal, ó Está saindo aqui, mas é porque eu já tirei o parafuso para facilitar Primeiramente sai isso aqui, ó Você vai ter que tirar isso aqui, ó Pronto, ó Tirou isso aqui Pronto, vai ficar assim Depois você vai ter o acesso aos parafusos pessoal Aqui são seis Nesse modelo são seis, ó Apesar de ter vários buraquinhos aqui, ó Aqui tem dois Aqui tem mais dois Aqui tem mais dois Mas só são seis que são esse Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tirei pessoal, esses parafusos com essa chavinha aqui, ó É uma chave Fenix Tem que ser uma chave bem fininha No caso eu tirei com essa aqui, ó Beleza, eu fiz isso aqui com aro de bicicleta, né E fui tirando aqui, ó São parafuso Philips Beleza, cabecinha Philips Eu tirei todos, né São seis E quando você tirar pessoal Você vai ter acesso já Pode abrir isso aqui, ó Você vai ter que forçar essa parte aqui, ó Eu já forsei, ó Cuidado que a placa está aqui, pessoal O circuito dela, ó Você vai forçar aqui nos cantinhos, ó Até você abrir, né Você vai abrir, ó E ter o acesso, pronto Esse modelo é isso Então você tem o acesso Os alto-falantes O circuito que está aqui E aqui está a bateria, pessoal No caso eu já troquei O que é que eu fiz, pessoal? Eu encontrei o seguinte Eu encontrei Essa bateria aqui, ó Então o que é que eu fiz? Eu apenas cortei o fio, pessoal Eu não olhei na placazinha Se tem algum conector aqui Que é só puxar, não Eu cortei o fio, ó Vermelho e preto Que é positivo e negativo O que é que eu fiz aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Eu cortei os dois fios Vermelho aqui, ó E o preto E acrescentei Essa bateria Que vocês estão vendo aqui, ó Beleza? Então Eu apenas fiz isso, pessoal Tirei essa bateria Coloquei essa Agora tem um detalhe Muito importante, pessoal Nessa bateria original Ela veio com esse circuitozinho aqui, ó Então Esse circuito é super importante Se a sua vier com esse circuito Você precisa Tirar esse circuito Que está aqui, ó E colocar na sua bateria de lítio Se você pôr outra bateria de lítio Por quê? Porque esse circuito, pessoal Controla A energia que vai para essa bateria Para ela não sobrecarregar Eu fiz um teste Observe aqui, ó Eu fiz um teste Coloquei essa célula de lítio aqui, pessoal Apenas troquei Coloquei ela E realmente Quando você carrega Através daqui Essa célula Ela Passa de 4.20 Ou seja Ela não está sendo controlada Por nada Ok? Observe o vídeo aí Então, galerinha 4 horas ligada aqui Carregando essa nossa bateria, né? Sem a plaquinha Sem um circuito Que controla ela, né? E ela já está aqui, ó 4.28 volts Ou seja Esse circuito que está aqui Não controla, pessoal O carregamento dessa célula Ou seja Nós temos que colocar Aquele circuito Que estava na célula original dela Beleza? Então, está aí, ó Isso não pode acontecer Porque se isso acontecer Essa célula vai ficar Muito carregada, né? E vai estourar Ou algo do tipo Então, está aí, pessoal Teste na prática Beleza? Então, pessoal Vocês viram aí Que essa célula aqui, ó Depois que você coloca ela Uma célula de lítio Precisa ter um circuito Que é esse aqui, ó Então, o que é que vamos fazer? Vamos tirar esse circuito Que está nessa célula Tirar esse circuito E colocar nessa aqui Então, galerinha Colocamos já A nossa plaquinha aqui, ó Que é o circuito Que controla Essa célula de lítio, né? Esse circuito aqui, ó Estava nessa Célula de lítio Que vem nesse equipamento Tiramos e colocamos Numa célula Original, né? Que retiramos de notebook, ó Negativo E aqui o positivo Beleza, galerinha? Essa célula Que vem nela, galerinha Aqui, ó É o mesmo que vem Naqueles power bank Que a gente compra pirata, ó Tem vários aqui, ó Essa célula pirata Ela carrega muito rápido E também descarrega muito rápido Ou seja, não consegue segurar a carga Para ter ideia Essa aqui, ó Estava 3.8 Essa também Essa aqui Para eu carregar ela até 4.20 Eu gravei tudo, tudo Precisou apenas de 1 hora e meia Essa aqui Foi mais de 4 horas, galerinha Para carregar ela até 4.20 Ou seja É uma célula original Essa não presta É pirata Agora, vale a pena você Trocar uma bateria Ou uma célula, galerinha Num equipamento desse? Sim Vale muito a pena Né? Por quê? Porque esse equipamento Relativamente ele é bom Pelo preço, né? O problema mesmo São as baterias que eles colocam Que não dura nada Porque como eu disse A bateria é muito caro Galerinha desse equipamento Ok? Então O que é que vamos fazer? Apenas Olha que coisa Colocar isso aqui, ó Positivo Aqui E negativo aqui Só isso Colocar dentro da caixinha E você pode usar normalmente Beleza, galerinha? Agora tem um detalhe Eu poderia Fazer o seguinte Colocar mais baterias Em paralelo Aqui Uma, duas Três Até quatro Como eu já fiz Uma vez aqui, ó Essa é uma caixinha Ela era pequena Tá vendo? Pra eu colocar Três baterias dessa aqui, ó Três células dessa Eu tive que prolongar Isso aqui, ó Uma caixinha muito boa Eu tenho até um vídeo Falando sobre essa aqui Vou deixar nos comentários Fixado aí, galerinha Mas, como eu disse Vale muito a pena Você modificar Tirar a bateria Paraguaia Desse equipamento E colocar Uma de notebook Beleza, galerinha? E como eu disse aqui, ó Eu poderia colocar Um Mais baterias aqui Como essa aqui, ó Olha que coisa Imagine se eu colocasse Essa bateria toda Nesse equipamento Ficava maravilha, né? Aqui daria Mais de dez horas Aliás, mais de dez mil É, miliampé Mais de dez mil Dez amperes Essa bateria aqui tem Porém Para carregar Ia demorar muito Ou seja Se uma célula dessa Demorou mais de quatro horas Pra carregar Imagina aquilo ali Então carregar por aqui Não funciona Eu deveria Se eu quisesse colocar Uma bateria como essa Aqui, ó Nesse equipamento Que é paraguaio Eu tinha que fazer Um carregador Somente para carregar Essa bateria Beleza, galerinha? Mas Vamos ficar com esse mesmo Que temos pra hoje Colocar essa bateria Aqui e vamos usar O nosso equipamento Pra você ver Como ficou muito bom Ok? Vamos lá Bom, galerinha Aqui está o nosso equipamento Com a bateria De melhor qualidade Agora vem uma pergunta Que não quer calar Bom, depois que eu troquei A bateria desse equipamento Quanto tempo eu tenho Agora de autonomia? Bom, aí vai depender Muito, galerinha Primeiro Se você utilizar Somente o rádio Vai durar Muito mais tempo Se você usar O bluetooth Vai durar Menos tempo Do que o rádio Agora se você usar Por exemplo Um pendrive Vai durar Menos tempo Do que o bluetooth Eu utilizei isso Galerinha Eu fiz isso aí Por exemplo Eu utilizei O pendrive aqui Naquela Com essa célula ainda Só durou Dez minutos E ele desligou Depois eu utilizei O pendrive Com essa bateria Que já está Durou cerca De mais de uma hora Tocando Beleza, galerinha Então depende Em alto volume Eu coloquei No volume máximo Durou mais de uma hora Usando o pendrive Então A questão de autonomia Depende muito De como você vai usar O seu equipamento Beleza, galerinha Agora vamos ver aqui Se ele está tocando mesmo Vamos lá